e o James valeu mesmo ano mais uma vez aí tá ligado brigadão velho tranquilo parceiro tá tudo certo velho a gente vai chegar lá rapidão agora nossa mano mas eu me assustei muito velho né tu quase que a gente se ferra nessa nessa fuga mano você é louco eu dei sorte com o trincaxão mas o pé na cova conseguiu velho me salvar porque 40 anos de prisão mano eu ia morrer aí James pode encostar aí mano aí por que eles não vieram para cá com a gente ficaram lá não eles falaram que o pé na cova falou que ia na casa da mãe dele que tem tempo que não vê a velhinha você ligou o trincaxão voltou para o interior e trincaxão tá morando no interior agora ele tá comandando lá entendeu depois que a gente finalizou essas os principais aqui da cidade ele falou eu combinei com ele interior é seu a cidade é minha tá ligado aí foi legal mas vamos entrar lá vou falar em combinação e o dinheiro como é que a gente fica a não meu parceiro pode ficar sempre vai cair na sua conta daquele mesmo jeito tá ligado só que ele então aqui mano esse carro aí mano é meu irmão irmão eu acho que o meu irmão tá aqui dentro de ele cheguei tá bem é para mim entrar vem vem pode vir pô pode vir comigo cheguei mano pior que eu tinha um compromisso ainda para ir entra aí por baiano 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 gordinho vai por baiano você tá bem mano e aí cuzão caraca velho e aí gostou do meu estilo de roupa aí ó macacão de prisão mané peguei quarenta anos de prisão mas tá parecendo o uniforme que o durval usa na oficina mano não rapaziada tá ligado já james ao o baiano é verdade velho verdade vai ano na hora que eu perdi o contato contigo mano eu entrei em desespero achei que os canas tinha te pegado aí eu falei não é possível que eu consegui dar cobertura para o baiano e ele porra não vai conseguir fugir mané porra eu corri para baixo do pier lá cara não mas de boa de boa você tá com esse macacão de mecânica aí aconteceu alguma coisa por esses dias ó esse gordinho tá me tirando mané rapaz foi eu baiano aí velho pegar umas peças tá ligado pra gente meter uma fita louca naquele golpe lá você tá ligado tá ligado aquele bagulho que a gente ia fazer para vender os as peças lá os dados lá para que para alguma máfia que passa pagar se bem se ligou foi eu baiano mané meteu louco na loja de arma aí a gente conseguiu finalizar os caras da loja de armas só que aí mano choveu de polícia tá ligado era muito muita polícia mano aí eu dei cobertura para o baiano sair e tentei dar fuga tá ligado na moto que eu tava com ela eu consegui dar fuga mano só que tipo os caras passaram o rádio para polícia lá do interior mano o cara jogou o carro na minha frente eu bati para me prenderam mano esculacharam tá mano bateram é gordinho é que você viu a cara como ele ficou ele ficou todo arrebentado mano bateram demais eu tentei ligar para o rd para o baiano eu fui lá no trinca-chão semana passada entendeu aí olha foi o trinca-chão e o penacova que me ajudou mano é trinca-chão e penacova mas se liga na casa dele no interior deu certo lá graças a graças a Deus que tá todo mundo bem velho a família tá toda aí de boa o foda é que o serviço que a gente ia fazer não vai dar para fazer mais né velho agora tá o porra por que que não baiano a gente não conseguiu pegar as armas que precisava colete respirador tá ligado não conseguiu vai fazer as paradas como porra tá me tirando conseguiu porra como assim não conseguiu eu consegui cara como assim conseguiu mano eu vi tu correndo como assim conseguiu eu corri e voltei lá na loja de arma eu voltei lá dentro lá e peguei toda porra com a colete inspirador visão noturna uma arma de munição de arma pesada porra tá de brincadeira comigo mané não tá tudo não é esse mano caraca então se liga se liga e agora tá tudo no jeito já que você pegou pegou roupa pegou a pesada pegar roupa toda colete 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 óculos de visão noturna até isso a gente vai desanimar na moral a melhor parte é o paraquedas como assim paraquedas baianas ficam paraquedas eu sei que é um paraquedas para que para que não a gente não vai de cara de pular assim ó como assim baiano como carro vai entrar do que ela voar por cima da cerca cara a malucão a gente vai ter que fazer um copter quem vai pilotar vai ser o dia você tá dentro dessa vida eu acabei de chegar mano pois é que não tem como você sair mas você não é pera aí pera aí pera aí tá então vamos conversar direito quanto é que vai morrer nessa brincadeira o dia o que manda o dinheiro é que ele deixa o bairro negócio é negócio bairro pera aí pera aí tá faltando aqui cadê o cadê o matheus pois é o matheus vai falar ele não vai poder participar você tá de zoeira com a minha cara não tá não ele tá com problema moleque na moral ele tá cheio misturado eita mas e aí o matheus não tá cheio de problema cara e agora como que a gente vai fazer eu sei qual que é o problema dele fala 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 o que a gente vai ter que fazer o seguinte cara ele deixou tudo pronto já para nós como assim ele pegou lá com o informante dele dois cartões de acesso a gente vai ter que colocar o mesmo tempo na porta lá para abrir e pegar os dados e eu conheço essa segurança meu deus espera porra calma gente os dados a gente vai ter que colocar no pendrive tá ligado ele deixou tá no carro também na mochila então a gente vai ter que mexer no computador lá vai ter que mexer é melhor tu porque eu não sei nada de mexer não deixa deixa a parte do computador comigo deixa comigo e senão eu vou dar um soco naquele computador não esquenta não é mais que parada é essa aí dos cartões de acesso é para entrar no laboratório onde tem as informações ele conseguiu que ele dia que vocês foram lá seguiu seguiu boa moleque esse informante dele deu todo o bagulho todo lá boa boa aí seguinte a gente vai ter que ir de helicóptero óbvio né a gente vai ter que pular lá de lá de cima para cair dentro do estacionamento para eu não conseguir entrar porra mano beleza como é que pula dele como é que pula de paraquedas eu não sei saltar eu não sei tem uma cordinha você pega a cordinha e puxa já era como assim é só você puxar a cordinha se fosse isso é simples demais né não gordinho o james tá mentindo são duas cordinhas uma vermelha outra azul a azul é para você puxar de primeira se der falha puxa vermelha que a cara de segurança já era eu porra mano mas de boa então eu vou fazer eu vou fazer o seguinte que que pode falar vai precisar de mais alguma coisa só o final a gente vai ter que fazer o mergulho lá sair na praia mano não pera aí pera aí primeiro se vai ter que pular de paraquedas agora você vai ter você tem que ver mergulhar mano sabe nadar porra para com isso nada uma coisa você mergulhar é outra baiano está com medo de piranha ele tá louco mano relaxa é bom então o negócio é o seguinte eu vou falar depois de tudo a gente atira um sinalizador pro james nos pegar localizar a gente né depois é só colocar para represa deixa eu falar contigo você tá ligado aquele helicóptero que a gente pegou né tem 2.50 tem 2.50 um de cada lado e é tu que vai ficar nenhuma delas dando cobertura para a gente pode crer é hoje que você vai ver que é atirador não hoje é o caramba tá doido eu vou tomar um banho ali baiano vou dormir um pouco aí quem falou em dinheiro aí como é cara tá maluco não aí qualquer coisa essa semana ainda a gente resolve isso aí já é essa semana o legging só tem hoje que só tem hoje para fazer essa como assim só hoje a partir de amanhã o segurança é triplicado lá dentro mané e os da hoje hoje aqui essa chave de segurança eles trocam cada 24 horas eles trocam os códigos a cidade brincadeira fazer a parada hoje que hora hoje de madrugada hoje à noite noite amanhã no passar madrugada inteira lá cadê as roupas e pegou então já vamos arrumar já rapaziada vou pegar para votar no carro eu vou tomar um banho em que é bom ninguém fala nada calma rapaz oi com baiano o matheus falou que olha a parada lá se ele ia ver que as máfias lá é verdade é verdade ele qual máfia que ele vai fazer a parada vai tá lá duas pessoas duas pessoas né a mulher e um cara e eles vão vender para a máfia russa máfia russa vai dar um milhão pelas informações um bilhão um bilhão caraca um bilhão mano mas aí onde que essa mulher vai tá uma mulher e um cara vai tá esperando para gente entregar na empresa represa 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 próximo dali aquela represa ali aquela lá de cima lá ó parece um gato que isso que é represa é pedreira lá não é represa represa então a então o negócio já tá fechado com a máfia russa já então a gente conseguir é um bilhão na conta né um bilhão beleza não é mas que não vai de antes aí vai ser para tua conta mas depois a gente divide pode crer pode ficar tranquilo vou tomar um vídeo e meu serviço o game fica tranquilo a gente o baiano vou tomar um banho ali baiano pega as roupas lá já é gordinho já vamos todo mundo arrumar para a gente sair vazado pronto aí bora que deixou mano cara beleza vou tomar um mais um gole aqui o james não vai ficar bêbado não já é vai ficar aí eu piloto melhor bêbado um bilhão tô doido para tirar esse macacão louco tá louco que eu ligar esse chuveiro aqui pera tô até sentado tudo de bom porra baiano para de beber mané a gente vai ter que fazer uma parada agora velho caraca o james você não vai dormir aí não tá maluco pelo amor de deus o gordinho tá achando que a gente tem quanto tempo o gordinho essa moça demora em o gordinho lá princesa oi 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 tô aqui ó mano pelo amor de deus não vestiu essa roupa ainda não tô tô acabando vamo gordinho vamo gordinho sai daí mano é que eu tô vendo tanto que eu fiquei bonito olha aqui ó porra só sai desse banheiro aí caraca olha que delícia que eu tô mano mas tu é um viadão né cheguei 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 ó ô baiano porque que só eu tenho que ir de cinza e 262 de preto é que você é especial é que cinza é enxerga vacilão tá me tirando enxerga mais fácil tá ligado é o primeiro a ser o colocou na mochila aí né na minha mochila que eu já não já tá o respirador o óculos de visão noturna se ligou munição dos dois armamento aqui você não vai de luva não tá lá na hora eu botei quatro respirador quatro respirador tá levando meus dois então por isso que eu não achei beleza o James negócio seguinte tem um helicóptero ali para você levantar se se importar em levantar vulco e nesse portaria sair de sofá e embora com a gente demorou então vambora rapaziada eu não quero ver ninguém fraquejando lá não entendeu vamos mostrar como onde é pouco mas é louco tá ligado vamos chegar lá ó aqui já não é meu nome não o time você não tem vontade de usar uma arma maior não mano baiano colocou a lanterna na fala eu dou conta com essa beleza mano vambora hoje eu moro rapaziada e está me tirando dia está me tirando na frente pode ir pode ir mano é pode ir pode ir pode ir pô pode ir aí gordinho já sabe gordinho já te passei o endereço aí onde é que tá o helicóptero beleza vamos chegar lá e pegar o helicóptero e negócio é o seguinte James depois que a gente se a gente conseguir o gordinho que é isso mano caramba não vai com calma gordinho vai com calma não vai com calma pô não precisa correr não só ultrapassando lugar que não pode nervoso cara o o James depois que a gente se a gente conseguir sair de lá com vida mano a gente vai para represa beleza entrar no helicóptero ele vai para represa depois que a gente sair lá do os gordinho vai com calma gordinho vai com calma mano vai com calma o que depois que a gente sair tá ligado eu vou passar o rádio para você e vou e o baiano vai dar um tiro de sinalizador para o alto já é não entendi todas as coordenadas pode ficar com calma beleza o baiano será que a mulher mais o cara vai tá esperando a gente mesmo lá na represa e se a gente chegar lá eles querem apagar a gente a gente apagar eles é não então pode entrar só os dois então só vamos né só vamos que vai dar tudo certo se Deus quiser mano e aí cês tão confiante sim eu tô eu tô tô pronto James não vai pra quem não vai vacilar que esse helicóptero tem quanto tempo que você pilota de aquela coisa velho eu já passei alguma vez mas não não sei né tudo na vida é a primeira vez né não gordinho às vezes você pediu serviço para mim e eu não pisei na boa mano relaxa velho só tô perguntando pelo menos uns 20 anos de pilotagem velho o helicóptero é blindado não é vai é blindado sim eu tô preocupado mano estradinha ruim mano aqui você tá falando que hoje é favorável mas deve ter muito segurança lá do mesmo jeito né tem tem seguranças tudo normal mas é que é depois de amanhã ao helicóptero na segurança vai descer aqui o barranco ou desce o carro lá embaixo tem um portão ali pô que é isso o portão lá na frente tem um portão lá na frente eu gordinho aí tá achando que tá no aliás cara aí tá aqui 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 ó sorte tá aberto hein mano ô baiano tem uns caras lá embaixo baiano é nosso é nosso tem certeza se não for nós dá um jeito rapaziada ó o negócio seguinte todo mundo com o comunicador ligado beleza tá na mão fechou ou faz tempo que eu não dirijo uma delas aí coisa boa caraca ai que belezinha aqui ó o james não tem como desligar essa parada aí do rádio do helicóptero não 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 ele tá me autorizando a decolagem é o pessoal é o pessoal da torre é o pessoal da torre caraca aí ó baiano coloca o seu paraquedas aí que eu também vou colocar o meu aqui beleza tá na mão colocar o meu aqui só não balança muito esse helicóptero que eu sou enjoado hein ae ai ó já coloquei meu paraquedas aqui entendeu então o negócio é o seguinte na hora que você tiver em cima do laboratório tu fala e qual cordinha que eu puxo aqui azul ou vermelho puxa primeiro azul Se puxar a vermelha, você tá ferrado. Primeiro é azul, depois é vermelha. Ai, meu Deus do céu. Se tem erro, puxa a vermelha. Oi? Estacionamento, viu? Estacionamento. Puxa a azul. Baiano, calma, James. Deixa eu falar com o Baiano. Tu vai ficar no helicóptero, eu vou descer com ele. Ô, Baiano, o negócio é o seguinte. Na hora que a gente, como que eu vou dizer, chegar lá no estacionamento, tem que a gente pisar no chão, a gente já ativa a visão noturna, beleza? Calma, James, porra, mano. Tá muito alto isso aqui, o R.D. Tá muito alto, não tá, não? Nossa. Beleza, ô, Baiano? Na hora que a gente pisar lá, a gente ativa a visão noturna. Que hora que a gente vai pular? Agora? Agora. Vamos contar até três, então, mané. Um. Vamos agora, então. Foi bom conhecer vocês, mano. Falou, mano, é nóis. Um. Falou, mano. Dois. Três. Falou, rapaziada. Fui. Ai, caraca, Baiano do céu. Caralho, mano. O Baiano desceu com tudo. Cadê a cordinha vermelha? Cadê a cordinha vermelha? Tô vendo só azul. Caraca, o rádio parece que vai falhar, mano. Vai. Qual a cordinha que eu puxo? Azul, 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 azul. Azul. Caraca, velho. Puxei, puxei. Tem que fazer a volta aqui. Tá, porra. Eu tô te vendo lá na frente lá, mané. Ativa a visão noturna assim que você pisar aí, já é. Caraca, velho. Deixa eu descer aqui. Cadê tu, Baiano? Acho que eu errei. Deixa eu te ativar isso aqui. Aí, mané. Já ativei aqui a visão noturna. Já foi? Caraca, James. Que isso, James? Tá descendo aqui embaixo, velho. Fazer um rasante. Turbulência, turbulência. Tá, porra. Aí, não fica muito colado aqui não, mano. Beleza? Tá bom. Fica mais em cima. Dá cobertura aí, velho. Gordinho, tá na escuta também, gordinho? Fica com o rádio ligado, moleque. Qualquer coisa eu vou chamar vocês. Moruma. Já é? Tocar ponto 50 em bicada aqui, velho. Boa sorte, rapaziada. Baiano, como é que a gente entra? Caraca, velho. Essa lanterna vai atrapalhar com essa visão noturna. Vai atrapalhar. Não usa, não usa. Como é que é que a gente entra aqui, velho? Tá com um explosivo, velho, caralho. Uma granada, sei lá, alguma coisa? Tá, porra. Do que é o painel, né? Tem, não tem? Tem uma dinamite aqui. Deixa eu pegar. Tá no bolso esquerdo. Aí, ó. Aí. Só afasta, mano. Afastou. Caraca, James, sobe mais que esse helicóptero, James. Sobe mais, mano. Estamos subindo, estamos subindo. Já foi, Baiano. Abriu, Baiano. Baiano, vambora. Vai com calma, mano. Vai com calma. Não entra com tudo, não. Olha lá, Baiano. Lá no fundo, Baiano. Lá no fundo, Baiano. Lá no fundo, caiu. Caraca, já fomos recebidos como aqui. Não enxergo nada. Não enxergo nada também, mano. Lá passou correndo, passou correndo, mano. Passou correndo lá, ó. Pega cover aí, pega cover aí, pô. Pega cover aí e recarrega. Onde, onde, onde? Lá no fundo. Caraca, quase que eu te... Olha lá, lá atrás da caixa. Lá atrás da caixa. Vou subir aqui, Baiano. Vou subir aqui. Que explosão foi essa aí, gordinho? Tá na escuta, gordinho? Tô, tá cheio de neve aqui fora, mano. Tá mandando bala neles. Cobre aí, mano. Cobre aí, cobre aí, ó. Então, onde é que tá? Caraca, já era, já era. Tombou, Baiano. Tombou, tombou, tombou. Vem comigo. O alarme disparou, Baiano. Puta que pariu, mano. Ó, vem um cara aí, vem um cara aí, vem um cara aí. Cadê, 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 cadê? Aí, do outro lado, o vidro aí, ó. Caraca, mano. Esse vidro é blindado, né? Vai. Menos vidro é blindado. Menos mal, mano. Cadê? Vamos, calma. É aqui, vamos abrir essa porta na bala. Não vamos chegar metendo a cara assim, não. Tô tirando o lado do outro lado, ó. Mano, e o medo de tomar a bala aqui? Caraca, velho. É estranho esse óculos aqui, mano. Caraca, cuidado, Baiano. Eles estão aqui, eles estão aqui, eles estão aqui, ó. Aqui, 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 ó. Aqui, Baiano. Aqui, aqui, tá vindo aqui, pô. Tá vindo aqui. Cuidado, se cobre aí, ó. Se cobre aí, ó. Bota a cara aí, vacilão. Bota a cara. Caraca, Baiano. Fica o arrombado. Será que não vai chegar mais a força, não, Baiano? Ali, ali, ali. Já era, já era. Caiu, 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 caiu. Baiano, qualquer coisa, se precisar, eu vou tacar dinamite lá. E eu tô com gás lacrimogênio aqui também, já é? Já é, já é, já é. Porra, mané. Nossa, mas tu fez a limpa na loja de arma, hein? Caraca, eu limpei aquilo lá, pô. Baiano, tô escutando a direita aqui, ó. Na nossa esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda. Aonde, onde, onde? Aqui, 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 ó. Já era, já era. Caiu, caiu. Olha lá no fundo, lá no fundo, Baiano. Caraca, mano. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Enfim, eu tô aqui no canto. Caraca, me cobre aí. Deixa eu chamar a rapaziada aqui no rádio. Gordinho, tá na escuta? Tá só pipoca aqui, aí. Mané, cuidado aí. Atenção aí, hein, mano. Atenção aí, ó. A parada aqui dentro tá tensa. Caraca, aqui, 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 aqui. Caraca, caraca, mano. Pô, moleque, caraca. Moça, que susto, velho. Tem mais aí dentro? Não, tem aqui, tem aqui, caiu. Tá caindo fedendo. Caraca, velho. O cara veio aqui, botou a cara perto de mim, mano. Ih, mano, é meu Deus do céu. Puta que pariu. Tá perto, Baiano, tá perto. Agora tudo início. Ali, 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 ali. Ali, ali, Baiano. Cuidado aí, cuidado aí. Cuidado aí, mano. Tem um pedaço da parede. Caraca, velho. Tá ali, olha lá no fundo, olha lá no fundo. Caiu, 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 caiu. Já era, Baiano, já era pra ele. Caraca, Baiano, eu tô com medo desse alarme, mano. Esse alarme tá me dando mó medo. Tá, tá vai chamar atenção, cara. Mas vambora, vambora. Tô com medo de vir mais gente, mano. Vamos com calma. Você lembra como é que é a porta? Eles falaram que tem que ter dois dispositivos, um de cada lado, né? Dois, são dois. E a gente tem que... Igual aquele que eu arrebentou lá. Aqui, você pegou o cartão? Peguei, tá aqui no bolso. Beleza, porque eu acho que você... Ah, tá, porque eu não peguei não, mano. É isso que eu assustei agora. É onde, Baiano? É onde, Baiano? Eu acho que é aqui, Baiano. Chega aí, chega aí. Isso aqui, isso aqui, ó. Caraca. Será que abre isso aqui? Abre, abre, abre. É sensor, é sensor. Aqui tá limpo, Baiano. Aqui tá limpo. Agora o negócio é lá dentro. Olha lá, olha lá do outro lado. Cara, olha lá do outro lado. Do outro lado, lá do outro lado, lá do outro lado, lá do outro lado, lá do vidro. Ah, isso é da... Ali, 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 ó. Caraca, ó. Tá caindo pedendo, amiguinhos. Mano. Olha lá no cantinho, lá no cantinho, lá no cantinho. Aonde, 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 aonde? Lá no cantinho, lá, ó. Olha lá. Tá aqui onde não é o limite lá. Tá aqui onde não é o limite lá. Caraca, mané. Mano, mesmo se eu ter morrido, vai ter valido a pena. Porque isso aqui tá muito da hora. Tá parecendo filme de ação, Baiano. Tá moral, cara. Cuidado, aonde, mano? Aonde, aonde? 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 Eu não tô vendo, não. Quero olhar por trás do vidro aqui. Vou avançar, vou avançar. Vai, 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 vai. Lá, lá no fim, lá no fim. Achei, 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 achei. Já tô vendo ele lá no fundo. Olha lá, ó. Tomou na cara, tomou na cara, tomou na cara. Vem comigo, vem com calma, vem com calma. Vem fatiando, Baiano. Não bota a cara de uma vez assim, não, mano. Cadê? Olha a esquerda aí. E aqui? Aquela porta ali, abre, mano. Abre. É ali mesmo, não é? É ali mesmo. Caraca, tem um troço lá no fundo, ó, mano. Pergunta, Isaac. Mano, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Puta que pariu, o Gordinho falou que a parada lá fora tá foda, mano. Se liga, Baiano. Tem que acelerar, então. Vambora, vamos tentar ir mais rápido possível, mano. Vamos indo, vamos indo. Caraca, Baiano. Que medo, mano. Olha lá no fim, olha lá. Já era, já era. Eu derrubei ele, eu derrubei ele, eu derrubei ele. Tem mais, tem mais. Tá vendo mais aí? Caraca, essa visão noturna é muito estranha, velho. Baiano, é aqui, Baiano, ó. Aqui, ó, um dispositivo aqui, ó. Tem um dispositivo aqui e o outro aqui, Baiano, ó. Aí, aí, aí. A gente tem que colocar ao mesmo tempo, não é? É. Tá pronto aí? Tá limpo aí? Tá limpo, tá limpo? Mano, então vem aqui, então. Então vem aqui, então, ó. Vamos contar até três, beleza? Tô com guardão na mão, tô com guardão na mão. Conta até três, já é? Já é. Um, dois, três. Ai, vai, abre, 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 abre. Boa! Abriu. Abriu, vai. Abriu, mano, deixa comigo, deixa o computador comigo. Cadê, cadê, cadê? Achei, 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 achei. Sai daqui, cadeira, porra. Aí, caralho. Graças da cadeira, vai. Vai, 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 vai. Nossa, tá fácil aqui, mano, é? Tá na primeira pasta. Aí, já passei, já passei, já passei, já passei. Já foi, já foi, já foi. Caraca, mano, é. E agora, e agora? Por onde a gente sai, Baiano? Cê sabe? Tem que seguir, tem que seguir. A gente tem que achar os tubos lá. Caraca. Tem que baixar. Vamos pegar o elevador aqui, ó. Beleza, beleza. Acho que... Qual é o elevador? Acho que é esse aqui. Caraca, mano. Abriu, bosta. Isso. Vai, entra, 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 entra. Bora, 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 bora. Caraca, mano, tá tenso, viu? Oi, que... Eita, o que caralho, mano? Caraca. Caraca. Qual é, velho? Recarrega, recarrega, recarrega. Olha lá, lá no fundo, lá no fundo, Baiano. Lá no fundo, lá no fundo. Vem comigo, vem comigo. Já era aqui, ó. Tá caído, tá caído. Beleza. Caraca, mano. Meu Deus, cara, é muita segurança. Ali, ali, ali tem, ali tem, ali tem. Ali tem, Baiano, ali tem. Ele caiu, ele caiu. Caiu, caiu? Confere aí, confere, confere. Confere, pô. Não vamos fazer cagada, não. Onde é que sai... Baiano, aqui tem um beco sem saída, Baiano. Tá tudo fechado aqui, mano. E agora? Cadê? Aqui, aqui, aqui. Ah, boa, mano. Caraca. Beleza. Que isso, sinalizador? Ah, você tá tirando. É aqui que a gente vai descer? É aqui que a gente vai ter que melhorar. Caraca, deixa eu colocar o respirador aqui, mano, ó. Vai, vamos embora. Nossa, tudo escuro. Gordinho, vou passar o rádio. Mano, gordinho, gordinho, gordinho. Tô na escuta, tô na escuta. Tô na escuta, mano. Que pouco tá comendo. Se liga, se liga. Aqui, ó. Eu, Baiano, a gente já chegou aqui na água, mano. Vamos pular, tá ligado? Vocês não vão escutar a gente por um bom tempo. Nem adianta chamar no rádio, beleza? Mas pode ficar tranquilo. Se a gente não chamar vocês em 10 minutos é porque a gente morreu, beleza? Tá muito escuro aqui, mano. Não, mano, fala isso não, pô. Não, mas aqui. Já colocamos o respirador, beleza, mano? Tamo descendo aqui, falou? Pode tirar o sinalizador, fiquem ligado. Ô, Baiano, coloca um sinalizador nas costas que eu vou colocar um nas minhas costas também, mano. Já é? Beleza. Que aí a gente vai se ver. Pode, Baiano, a hora que você quiser pular é isso mesmo, mano. Bora? Pode ir. Foi. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Baiano, baiano Caraca, mano, eu achei que esse túnel não ia acabar não, mano Tá louco, velho Que túnel grande Aí, pega o sinalizador, eu vou passar o rádio nos caras Bora, bora Gordinho, tá na escuta, gordinho É eles ali? É eles, é eles Olha o sinalizador aí, olha o sinalizador aí Desce aqui na praia, quem pega a gente? Caraca, mano Tamo chegando, tamo chegando Desligando, desligando Caraca, baiano, agora é só esperar eles descer Mano, velho, eu tô tremendo aqui Eu achei que esse túnel não teria mais fim, velho Que túnel grande da porra Cuidado com eles aí, baiano Tá longe, tá longe, tá longe Caraca, bora, James, bora, James Tô com medo de aparecer mais segurança Bora, 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 bora James James, gordinho Vocês tinham que ver Cadê? Que isso? Que isso? Caraca, e esse helicóptero atirando a gente aqui? O sensor tá apontando vários mísseis Caraca, mete bala então, mano Já levei, já levei, mano Caraca, ele explodiu, foi isso mesmo? Isso é a .50? Caraca, que arma bruta, velho Eita, meu Deus do céu Tira a gente dessa Vai ser o último, vai ser o último Caraca, rodou, rodou, rodou Já era, já era pra ele Derruba, derruba, derruba Boa Tem um aqui, agora aqui, ó Na frente da gente Meu Deus do céu Vai, derruba, derruba, derruba Cara Vou deixar aqui Truza o fogo aqui mais rápido Isso é o pessoal do laboratório que mandou atrás da gente? O problema é que muitas vezes eu não tenho prisão Aí, já foi Já foi, já foi Caraca, ah, Baiano Isso aí é Aqui na frente Isso aí Meu Deus do céu, mano Caraca, mano Tá balançando É meu, é meu, é meu É meu Aí, aí, caraca Vai bater Eita, porra Caraca Puta que Mano Ai, velho Meu Deus do céu Represa, represa, Jim Represa, Jim Mano do céu O que que foi isso, mano? Ó, só pra garantir Coloca os paraquedas de novo Ah Vocês já entenderam como é que é Você já Cara Se eu soubesse que ia ser assim Eu não tinha aceitado nunca Gordinho O Baiano tá de prova aí, ó O Baiano não me deixa mentir, não Lá dentro tinha uma porrada de segurança, tá ligado? Tudo bem armado, mano Você não viu aqui fora, RD Caraca, mano Caraca, mano Tá louco, velho Puta que pariu, velho Mas de boa, mano Deu tudo certo Graças a Deus James Poca Poca pra represa, Jim Poca pra represa, James Poca pra represa, mano Logo aqui na frente Tá morrendo, tá morrendo Será que a mulher Dois minutinhos a gente chega Será que a mulher vai tá lá? Esperando? Espero 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 que eu cheguei Eita, que isso? Escutou a explosão, mano Tá louco Tô cuidando aqui, mano Não tem nada Eu tô olhando também, mano Tá de boa Tem ninguém atrás de nós, não Não vejo ninguém lá embaixo, né, cara Apesar também que tá muito alto Acho que é um carro lá embaixo lá, James Ó, tem um carro, ó Cuidado, cuidado aí Vou pousar do lado do carro Vai com calma, James Vai com calma Ó, pelo que eu fiquei sabendo Mano, esse povo é da barra pesada Então só vamos escutar, beleza? Não vamos falar nada, não Só vamos falar se eles perguntarem Já é? É, tá tudo matizado o bagulho Pode crer, então Caraca, mano Vai, James Caraca, tá acontecendo Tá acontecendo Ó o carro preto ali, ó o carro preto Tem dois Um homem e uma mulher Um homem e uma mulher Caraca Vamos lá, vamos lá Fechou Ah, maluco Cansei Caraca Nossa Rapaziada, sem gracinha Sem gracinha, gordinho Quando eu comandava agentes em campo Tinha que enganá-los Se incriminarem Convencê-los Ameaçar e deportá-los Nunca vou imaginar o que eu tive que fazer Agora, pelo visto Tudo que tenho a fazer é dar uns trocados para eles E ser gentil Acho que não tem mesmo como prever a estupidez Mas isso é sério Por mais estúpidos que sejam vocês Não vão falar nada sobre o que aconteceu aqui Porque a utilidade de vocês para nós Bem, ela acabou E pelo amor de Deus Espero que sejam profissionais o suficiente Para se livrarem das provas Caraca Já era, rapaziada Eu achei que era para explodir nós, mano Mas já era Falou, helicóptero Foi bom Bom trabalho Adeus e abraço Cá, tchau Eita, porra Eita, porra Eita, porra Obrigado.